Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu tenho um ovo aí e vou colocar aqui 80 gramas de açúcar, é a quantidade que eu... eu quanto menos açúcar tiver para mim é melhor, tá bom? Mas vocês podem botar o tanto que vocês quiserem. Agora eu vou misturar aqui bem esse ovinho com açúcar. Eu vou colocar aqui 50 ml de óleo e vou colocar aqui uma xícara de leite e vou acrescentando aqui, gente, uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou acrescentando assim aos pouco e vou colocar aqui uma colher de fermento em pó e aí eu vou acrescentando aqui a farinha de trigo aos poucos. Agora que eu tenho uma forminha, já untei aqui com margarina, agora vou colocar massa, a massa ficou muito bonita. Pronto gente, já liguei aqui, agora eu vou deixar aí uns 20, 25 minutinhos. Vou tampar, daqui a pouco eu volto. Beijo. Beijo. Pronto gente. Grudou um pouquinho aqui na tampa. Ó, já tá bom. Vou virar aqui. O ponto é esse, ó gente. Agora eu vou virar aqui pra vocês ver como é que ficou. Aí eu virei aqui na frigideirinha, tá gente? Fica melhor. Ficou lindão, gente. Pronto gente, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha, tá quente ainda. Olha como é que ficou esse bolo, gente. Olha. Tá aí gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Beijo, beijo rio de janeiro, beijo Salvador, Bahia. Beijo para Cuiabá, Pará. Fica todo mundo com Deus. Obrigada a todos. Beijo, Portugal também. Beijo. Obrigado.